Estamos de volta com a Lerge Debate, entrevistando hoje essas três feras em direito do consumidor, a Elisa Freitas, a Bianca Caetano e o doutor Plínio Lacerda. Meus convidados, existe algum PL, algum projeto de lei em curso para justamente atualizar o CDC e essas necessidades do consumidor moderno serem atendidas? Eu estava falando com a doutora Elisa que a necessidade, e isso surgiu além do suplemento, por isso que a gente considera hoje um novo março dentro do consumidor, quer dizer, tanto esse tratamento, essa pessoa subindividada, assim como também as empresas hoje que buscam se recuperar, né? Então, quer dizer, isso adveio dos três PLS que tínhamos no passado, depois a gente do Senado, que hoje viraram os nossos PLs, que hoje temos a lei, mas temos um PL que está falando com a Elisa, que é do comércio eletrônico, né? Que tem que estar... Que a gente estava até trocando aqui que precisa de uma maior proteção, né, doutor Plínio? Tem que ter maior proteção, porque, veja bem, a questão hoje do e-comércio, né, dos contratos, é, 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 as contas, isso tudo mais que está sendo visto hoje, são todas, como a Bianca falou, e a Elisa, né, hoje a criatividade que tem das empresas, eu volto a dizer, né, no passado nós tínhamos chamado o produto maquiado, né, maquiado porque tem uma criatividade das empresas não conseguindo majorar o preço do produto, resolveram reduzir, né, os seus produtos, né, por exemplo, lá em casa... A redução, né, doutor Plínio? É. A chamada redução. Redução, eu sempre comprei lá pra casa, quatro roupas de papel higiênico, sempre deu com a minha instala, e eu, passando o tempo, não dá mais, eu falei com a minha mulher, tem que reduzir a comida dessas crianças, porque não é possível, estamos aumentando, é que isso foi encurtado. Hoje, qual é a nova tendência, né, do marketplace, né, da questão do... das vendas sendo feitas, e do próprio pessoal de marketing, eu até falo, vocês são muito criativos, vender um celular sem carregador, né, Elisa? Bianca, quer dizer... Não, 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 isso deu pano pra manga, né? Pano pra manga, eu falei, olha, eu vou fazer isso, pra favorecer o consumidor, porque a gente vende celular, quantos carregadores você tem em casa? Eu falei, sim, mas olha só, ó... Na verdade, é ambientalmente correto. Correto? Pois é, mas vou conversar no consumidor. A pessoa chegar no hotel, eu falo, por favor, gostaria de atender, de ter um quarto, né, ou me hospedar, pernoitar aqui, para atender perfeitamente. O senhor vai querer também um colchão, um travesseiro? Eu falo, sim, mas penso eu que sim. Porque a noite inteira em pé, ou quando ele está no chão, e colocar o carregador como um produto acessório, né, doutor Pleno? É um acessório, quer dizer, essas criatividades que surgem, e por isso que a Elisa está certa e a Revena também está correta, é necessário que atualizar, porque isso não fala na lei, porque não pode ser em 1990, né? Sim. A gente também falou, é uma lei principiológica, o que é uma prática abusiva? Ah, venda casada, uma prática abusiva, né? Ah, a questão de fazer uma oferta sem orçamento, uma prática abusiva. Mas essas, de vender um celular sem carregador, será que o Procon, será que... Não é, Elisa? Ele ia me autuar porque eu vendi sem o carregador, mas eu pergunto, o carregador antigo tem entrada para o novo celular? Pois é, não só isso. O que é que é engraçado? Eu aprendi nesse debate aí que o carregador é uma coisa, que eu achava que o carregador era aquilo tudo, né? Eu acho que a metade é o fórmula, mas não, o carregador é só a tomadinha, e aquele outro é o cabo, então tinha uma diferença. É extensão, né? É, e eu aprendi, o que eu acho interessante é que essa sinergia entre os órgãos, né? Porque surgem notas técnicas, porque quando a gente tem a necessidade de se modernizar, a necessidade de acompanhar o mercado, a gente tem uma nota técnica da Senacom, a gente tem uma nota técnica do próprio Procon, a gente troca muito, e isso que eu estou achando bacana, a gente tem tido essa troca entre os órgãos de proteção, para implementar realmente o direito do consumidor, como ele tem que ser feito. E essa troca, essa sinergia é muito bacana. Então, assim, a gente consegue acompanhar isso justamente por essa troca. Acontece um problema lá na LERJ, eu às vezes recebo algumas demandas aqui de vocês, vocês mandam outra, ó, chegou um negócio aqui, o que vocês acham? E a gente vai trocando, então, assim, isso é muito importante, torna uma relação ganha-ganha. E tem mais força, né? É verdade. E tem mais força, porque você consegue unir força, pensamentos, e busca questionamentos, e busca até mais argumentos contra esses argumentos. Pois é, e de verdade, assim, e não é uma força combativa. As pessoas, às vezes, podem achar, ah, estão assim, não. É uma força, pelo contrário, é uma força educativa. Porque, de certa forma, a gente está educando o consumidor, e o consumidor educado é o consumidor empoderado. Ele regula o mercado. Sim, é isso aí. Então, muitas vezes, o consumidor é vulnerável, sim. Mas ele, quando é informado, ele, quando está educado, quando ele tem informação em mãos, ele é o consumidor empoderado. E o consumidor empoderado, ele regula realmente o mercado. Ele sabe que se ele não comprar naquele ali, que está fazendo alguma coisa errada, ele vai comprar no outro, o outro vai se fortalecer, então aquele ali vai ter que acabar entrando na linha. Então, assim, o consumidor, ele tem que ter essa consciência. E quando a gente une os órgãos, quando a gente une os órgãos de defesa do consumidor, quando a gente tem essa troca sadia de opiniões, às vezes, até divergem, mas a gente consegue convergir em algum certo momento, o consumidor só tem a ganhar. E o fornecedor que trabalha correto também. Porque eu vejo muito aqui o consumidor que trabalha correto vindo nos procurar, querendo uma informação. É por isso que a gente tem feito tantos seminários, inclusive, para educar tanto o fornecedor quanto o consumidor. Porque a gente viu essa necessidade da desinformação. Então, a gente precisa informar para poder empoderar não só o consumidor, mas também o fornecedor, que faz parte dessa relação, que tem que ter esse equilíbrio. Esses seminários são abertos, Elisa? Ou seja, o espectador pode se beneficiar? Mas a gente fez um há pouco tempo agora e a gente direciona justamente para algum nicho, para consumidores interessados naquele nicho, para especialistas daquele nicho, para sindicatos, para todos os PROCONs municipais. A gente costuma fazer esse convite. E tem sorte de convite. A agência de reguladoras, né? São eventos gratuitos. Com agências reguladoras também. São gratuitos, tá? E estão passados, sim, agências reguladoras. Muito bom. A Elerge mesmo dá para oferecer um agora, possivelmente setembro, também aberto, aqui na Escola do Legislativo, né? Vai dar Elerge, é para oferecer. Mas o que eu acho interessante também, a Elisa tocou aqui, são os contratos bancários, né? Você veja, tem hora que a gente fica em dúvida mesmo. Por exemplo, eu lembro de um contrato determinado banco, em que o consumidor está sublimitado, ele fica empréstimo, ele fala, eu não estou conseguindo salvar a média, precisa de um empréstimo bancário. Ele faz esse empréstimo bancário. E aí, quando ele faz o empréstimo bancário, depois ele reclama, passados cinco meses, seis meses, ele fala, não está batendo? Eu estou pagando o banco, ele me emprestou o dinheiro, estou saudadinho, mas eu não estou conseguindo salvar a saudade do banco. E a gente, quando solicita esse contrato, o contrato é o contrato de cartão de crédito. Mas, pelo amor de Deus, você emprestou justo de cartão de crédito? E aí o banco chega e diz, olha só, eu fiz isso com a quiescência dele, que ele sabe que é um cartão de crédito. Além do contrato, tem aqui o chamado TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido. Aí a gente fica assim, poxa vida, na verdade, o banco não foi informado que era um júri de cartão de crédito. E aí eu lembro, estava aqui, afraseando um grande amigo aqui, o professor desembargador aqui do Rio, o professor desembargador Roldão, que diz assim, você sabe quando é que uma causa é abusiva? Não é só aquela que ofende a boa fé, mas é aquela que traz legítimas expectativas do consumidor. Não é, Elisa Bianca? Olha, o consumidor não é incrível, que ele querendo sair de um superendividamento, ele entra em outro superendividamento, e não vai conseguir soldar. Até porque, doutor Plini, muitas vezes esses contratos são muito extensos, com informações muito técnicas, com que o consumidor do Plini acaba não tendo, não tendo muito conhecimento. Agora, a lei do superendividamento, ela vai trazer uma inovação muito importante para o consumidor. Essas ofertas de crédito, hoje em dia, até vedado diante da lei do superendividamento, que seja aquela oferta de crédito imediata. A oferta de crédito para aquele consumidor, ela tem que ter uma validade mínima de dois dias, para que o consumidor, ao chegar a um banco e buscar um crédito, ele vai ser informado das condições daquele crédito, que tem que constar lá o set, que é o custo efetivo total, todas as taxas que o consumidor vai pagar ao final, quanto que aquele empréstimo vai custar para o consumidor ao final, e o consumidor pode ir embora, conversar com a família, analisar suas contas, ver se de fato era aquilo que ele precisava, pesquisar em outras instituições financeiras, e poder voltar naquela instituição, e confirmar se deseja ou não aquele empréstimo, sem aquela pressão de que, olha, aceite agora, porque essa taxa é só para esse momento, aí o consumidor assinava, e não tinha tempo de ler. Então, além do contrato, que é obrigatório entregar para o consumidor, ele tem direito também, até um resuminho com as partes mais importantes daquele contrato de empréstimo, por exemplo, o valor que ele está pegando, a quantidade de prestações que ele vai pagar, qual o valor da prestação que ele vai pagar, o meio de contato com aquela instituição, e o prazo mínimo de dois dias de validade para aquela oferta, para que ele não seja pressionado, e aconteça como o Dr. Pinho falou, pegou o empréstimo, um contrato tão grande, de ter que assinar porque era oferta única, oferta boa naquele momento, uma taxa de juros para aquele horário, isso não pode acontecer. Isso deixa o consumidor, que já está vulnerável, que já é vulnerável, e naquele momento que precisa de dinheiro, hiper vulnerável, diante da situação fática, da necessidade do empréstimo, pressionado para poder aceitar um empréstimo que não pode. É o crédito consciente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente fez aqui, inaugurou o núcleo de superendividados, tem até um convênio com o Tribunal de Justiça, e esse núcleo a gente recebe, a gente faz uma triagem de superendividados, e a gente chama todos os bancos, a gente faz as reuniões aqui com os credores, a gente faz um plano de pagamento, e assim, é muito bacana, está surtindo um resultado, é um trabalho moroso, é um trabalho bem interessante, é bem peculiar, porque você começa a observar o perfil do superendividado, e realmente falta aquilo que eu falo, a educação para o consumo, e é por isso que a gente fala que é tão importante, e a gente aproveita até o núcleo também, para fazer essa parte, dessa parte educativa, nesse sentido, e a gente fez o núcleo estar a todo vapor, e a gente tem recebido esses consumidores superendividados também, para poder fazer esse plano de pagamento, que tem duração de 5 anos, mas é muito importante, por isso que eu falo, o consumo consciente é o crédito consciente, é a educação para o consumo, eu vou bater nisso sempre, eu vou sempre firmar isso, que o consumidor precisa ter esse tipo de consciência, ele precisa ter esse tipo de apoio, de suporte, que é a educação para o consumo. Elisa, vocês são profissionais fundamentais para a sociedade, porque por mais que o consumidor possa ser educado, eles nunca, nós, do lado de cá do balcão, nós nunca vamos chegar ao nível de conhecimento de vocês, eu estava observando aqui esse debate riquíssimo entre vocês, e me parece uma questão assim, vernacular, para falar uma palavra mais fácil, a famosa pegadinha, na medida em que você fala do fio que não pertence ao carregador, depois a Bianca se refere a uma palavra, que eu até desconheci a reduplação, onde você, eu me lembro, reduflação, aonde você diz que você está vendendo um requeijão, e na verdade é uma mistura de uma farinha com uma bebida láctea, ou você diminui a quantidade, antes era um quilo de leite em pó, agora são 800 gramas, então você fala, reduziu o preço, não, não reduziu o preço, diminuiu a quantidade, mas aí o consumidor menos, vamos dizer, que teve menos oportunidade, ou mais desavisado, ou está distraído, está passando no mercado, passa e pega, ele é enganado, o nome disso, em português, claro, é engano, eu estou falando alguma coisa que não seja pertinente. Na verdade, é ok, mas por exemplo, a informação, se ela estiver clara, e precisa, ou extensiva ao consumidor, isso tem que estar, o que não pode, é ele reduzir, continuar, e não chamar a atenção, na parte da frente, é isso mesmo, ele já tocou esse assunto, ele precisa chamar a atenção, na frente da embalagem, que ele reduziu, sabe por quê? Não, não, mas não é só isso não, porque, na época, chamada de desmaquiados, por exemplo, uma dúzia de ovos, a dona de casa, quando vai comprar, uma caixa de ovos, via de régua, uma caixa de ovos, tem uma dúzia, né, na medida em que ele diminui, e põe assim, tem 10 ovos, doutora Elisa, por que a senhora vai me multar, se eu estou informando, do invólucro, que tem 10 ovos, aí a doutora Elisa, vai falar o seguinte, deixa eu te falar, quando você quer chamar a atenção, do consumidor, para uma vantagem, você faz um alarde, olha só, leve 3 e pague 2, leve 3 e pague 2, e quando é o contrário, você se contenta, simplesmente botar, no seu invólucro, 10 ovos, primeiro, não chama a atenção, né, terceiro, o tamanho do design da caixa, é o mesmo tamanho do design de 12, e aí agora o preço é interessante, a pessoa vai passar batido, não, o preço, o preço de 12 ovos, é o mesmo preço de 10, então, é nesse sentido, é você induz o consumidor em erro, induz a erro, é o que ela falou, estou sendo enganado, deixa eu fazer as contas, eu gosto muito, que artigo 46 do Código de Consumidor, sabe, os contratos que regulam a relação de consumo, não obrigarão, olha só a norma que diz, não obrigarão, se não for dar primeiro, conhecimento prévio, do seu esquema, do seu conteúdo, quer dizer, o seu contrato, ou se os termos forem redigidos, de tal forma, de o alcance e a compreensão, neste caso, a Elisa está certa, olha, eu tenho que chamar a atenção, não basta botar lá no pacote de maisena, que houve uma redução, porque eu não sou o técnico disso. Doutor Brinho, sim, desculpa, existe inclusive uma norma, uma portaria, que é uma norma, que especifica, quais são os critérios, para que essa reduflação possa ocorrer, então assim, como a doutora Elisa quis passar, se é proibido, a princípio não, se a informação, ela for clara e ostensiva, mas tem umas regrinhas, como que tem que ser a informação clara, na parte da frente do produto, ela tem que ver o cartão, é o alarde, ou diferente do almoço, ela tem que mostrar, inclusive, a quantidade que era antes, a quantidade que era agora, e a diferença, tem que ser uma informação, por exemplo, tinha um exemplo de um produto, uma caixa de fósforo, antigamente eram 240 palitos, hoje são 200 palitos, aí ela tem que ver, antes 240 palitos, hoje 200 palitos, houve a redução de 40 palitos, isso tem que estar claro, e por um período mínimo de seis meses, porque eu, você e qualquer outro consumidor, vai ser indicado na medida do dia a dia, você chega lá e pega a marca, que você já está acostumada, você não vai olhar. Por que? Por causa da liberdade, liberdade que eu tenho que escolher, entendeu? Eu tenho que ter essa liberdade de escolher. Mas o consumidor, é... Primeiro, o consumidor não sabe disso, gente, o consumidor não sabe disso, e fora que eu sou uma consumidora atenta, eu nunca vi essa especificação, que a doutora Bianca acabou de falar, que era 240, menos 40, veio para 200, nunca. Em alguns biscoitos, depois que isso começou a criar um alarde, isso começou a acontecer, eu já tenho visto alguns... Agora tem. Agora tem? Tem. É um problema mesmo. Porque essa portaria surgiu, e a gente começou a bater em cima disso, e eles começaram a fazer. Porque é muito importante, o consumidor tem que ter em mente, que toda informação que é passada a ele, seja qual for, a informação é o ponto primordial da relação de consumo. Essa informação tem que ser clara, ou extensiva, precisa, seja em qual nicho ele está atuando, mas dentro da relação de consumo, o consumidor sempre tem que ser em cimento. Se a informação está nebulosa, se a informação está me gerando dúvida, aquilo ali tem alguma coisa errada. Então ele tem que acender o sinal de alerta. Então isso é muito importante para o consumidor. Ele tem que observar, a informação tem que ser clara e precisa. Quando ele chega a uma loja, que ele vê às vezes um preço gigante, e umas letrinhas pequenininhas, acende o sinal amarelo, por que essa informação não está precisa, não está extensiva? Por que isso não está claro para mim? E mais uma coisa, Elisa, imediata, porque vocês do PROCON, sempre que quando faz casação, vocês levam também a lei da precificação, não é? Sim, muito. Por quê? Não é possível. Olha só, Plínio, está no código de barras, não quer que presteça. Não, ela não está clara. tem um leitor ótico lá no final da loja. Elisa, você autua ou não autua essa loja pela dificuldade? Sim, não, porque a informação tem que ser de fácil acesso ao consumidor, ela tem que ser clara. Eu não posso simplesmente botar um código de barra e eu não ter próximo a mim, até os 15 metros, salvo engano, ali são 15 metros. Eu não posso ter, pelo menos no corredor, algum leitor de código de barra. Ou eu não posso, eu não tenho óculos, gente, que lê código de barra, né? A gente tem que ter uma loja. Mas tem a corzinha. Olha, são seis meses de programa, meus convidados. A gente tem que ficar seis meses para ser econômica, cinco anos aqui para a gente tentar chegar a alguma coisa porque vocês são riquíssimos, vocês são fundamentais à sociedade. Não sei nem por onde começar aqui porque nós vamos ter que, infelizmente, vocês sabem que o programa tem um limite. Eu queria que vocês deixassem os contatos, se as pessoas podem entrar em contato com vocês, como que a população, o nosso espectador pode se educar mais, porque esse programa é delicioso. São curiosidades da nossa vida diária, de cada um de nós. Está doendo aqui saber esses caminhos, saber que tem 15 metros. Não é assim que funciona na vida prática, Elisa. Você sabe disso, quer dizer, é vontade de te ligar o dia inteiro. Fala, está errado, vem cá. Está errado, doutor. Doutor, socorro. Olha aqui, Bianca. para entrar em contato com a gente. Como é que faz, Elisa? Para falar com você, como é que faz? Nós temos o nosso canal de WhatsApp, pode mandar sua denúncia por ali. Nós temos nossos e-mails, o e-mail da fiscalização, estão todos expostos no nosso site, no site do Procon, tem todos os nossos canais de atendimento ali. O consumidor pode ficar à vontade, pode entrar em contato por ali, que ele vai ser atendido, vai ser bem orientado. No nosso site, há cartilhas de todas as espécies, você pode imaginar, a gente tem uma orientação ali. É importante que o consumidor acesse. Tem cartilha, inclusive, para fornecedor. Então, dentro do nosso site, o consumidor pode buscar, que ele vai achar o material educativo, o fornecedor também vai achar o material educativo, e todos os nossos contatos também estão ali. Você, Bianca, muito obrigada, viu, Elisa? Extraordinário. Imagina, nós que agradecemos. Você, Bianca, como é que faz para falar com você no proteste? Informar mais uma vez, então, que a proteste está à disposição, caso tenham dúvidas, inclusive abertos aos fornecedores que queiram também se cadastrar junto à plataforma, para que as relações consumiristas sejam intermediadas por nós. O nosso canal é www.proteste.org.br. No site, existe um link, que é o canal Reclame, para que seja feito direto uma reclamação, ou nós temos um telefone, 4003-3907. Eu coloco mais uma vez à disposição da sociedade. Muito obrigada, Bianca. Muito bom, realmente, as suas explicações. Ainda trouxe esse termo, que você, o doutor Plínio, e a Elisa já conheciam tão bem que nós não conhecíamos. Doutor Plínio, o senhor, além... Muito obrigada. Doutor Plínio, além do senhor, o deputado, o presidente, o Fábio Silva, como que a população pode chegar e conseguir falar com o senhor, se educar mais e ter acesso aos senhores, no caso, o senhor e o deputado? O deputado Fábio Silva, ele falou aqui, então, na Rota Ajuda, aqui no centro, antigo Banejão, que ele chama, Banejão, Rota Ajuda número 5, segundo andar, temos o 0800 também, 0800 282 7060, ou também, hoje, em razão da pandemia, isso foi o atendimento, eu posso dizer, esse aqui bombou muito, que é o chamado ZAP, que é o 99854 7060. qualquer um desses instrumentos, é um prazer atender o consumidor, estou ali, auxiliando, o conjunto de advogados, conciliadores, e mesmo as pessoas ali, e dizer que, para mim, é um prazer muito grande, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um, é muito favorecido, o sistema de defesa do consumidor, funciona, sabe, nós temos um contato direto, aqui com a doutora Elisa, com a doutora Flávia, temos um contato com o PROCON, municipal, com a Defensoria Pública, está vendo o doutor Eduardo Show, com o próprio Ministério Público, estadual, federal, com a PROTES, com a Comissão de Defesa do Consumidor, que eu entego junto com a doutora Bianca, ou seja, é um sistema que é harmônico, e busca sempre isso, em prol do nosso direito, direito do consumidor, com a exposição. Que delícia ver que vocês têm essa integração, e funcionam, dá uma sensação de estar sendo protegida, sabe, que programa maravilhoso, quero agradecer a cada um de vocês, viu, e colocar, então, a disposição, agora o último telefone, que está aqui fresquinho na minha cabeça, 998-547-060, não é isso, doutor? Sim, isso mesmo. Então, você, nosso espectador, que pôde ter um pouquinho, de todo esse universo, do Código de Defesa do Consumidor, através do conhecimento, dessas três feras, que nos deram o prazer e a honra, de participar dessa entrevista. Muito obrigada, Elisa, Bianca, e doutor Plínio. Imagina. E saúdo também o nosso deputado Fábio. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado.